Vamos falar de coisa boa, tá acontecendo no município, a Feira do Livro. E a gente foi lá pra conferir de perto como é que tá a movimentação. Comercialização de livros, histórias e exposição. O Centro Social Monsenhor Augusto Zucco, ao lado da Igreja Matriz, tem recebido centenas de estudantes e visitantes durante três dias de evento. Começou hoje, aqui no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Tijucas, a Feira do Livro. Dessa terça-feira até quinta-feira, estará sendo comercializado várias obras literárias, mas também estão acontecendo eventos, como a Contação de História, na tarde desta terça-feira. O evento tem como objetivo incentivar o hábito da leitura, o consumo de obras literárias e o contato entre autores e leitores. A feira estará aberta das 8h30 às 19h até o dia 31 de agosto. Já recebemos uma quantidade bem significativa de alunos, está aberta para a comunidade. Ela vai acontecer até dia 31, do horário das 8h da manhã às 19h, sem fechar para o almoço. Então, os pais que queiram trazer seus filhos também após o horário de aula, né, estará à disposição da comunidade em geral, a gente convida já a comunidade em geral para participar da nossa Feira do Livro até as 19h, até o dia 31. Nós estamos com alguns livreiros, né, de Rio Grande do Sul, do Rio do Sul. Estamos com uma empresa também de canetinhas personalizadas, com brinquedos pedagógicos de madeira, a Cinderarte Maravilhosa, do Florianópolis. E também estamos com uma parceria muito bacana esse ano, que é a N Produções da Casa Cultura aqui de Tijucas, com o Dio e o João, que trouxeram toda a programação cultural para apresentação aqui nos três dias para nós. Durante os três dias de feira, além de exposição e comercialização de livros, haverá oficina de contação de histórias e apresentações artísticas. Tchau, tchau.